Liberamos um novo limite no seu cartão de crédito BRB. Se você é cliente do BRB, provavelmente você foi notificado com a mensagem de aumento de limite e de liberação da função crédito no cartão BRB FLA. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, e hoje o assunto é a respeito do BRB, tá? Primeiro vídeo aqui do canal falando a respeito do banco BRB. Mas antes de falar aqui sobre esse assunto, já quero deixar na descrição do vídeo o link para abertura de conta mais cartão de crédito com fácil aprovação, tá bom? Aqui abaixo vai estar uma lista de várias contas aí, mais cartão de crédito para você. E também se você ainda não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para assim que terminar o vídeo, você entrar e participar conosco. Lá você pode estar tirando suas dúvidas a respeito de cartão de crédito, aumento de limite, conta digital, empréstimo e muito mais. Lá tem várias pessoas e com certeza uma delas vai estar te ajudando a tirar suas dúvidas. Bom galera, a notificação que o BRB enviou para os clientes que tem o cartão do Flamengo foi a seguinte, confira aí na tela. Pode comemorar, liberamos um novo limite de crédito no seu cartão rubro negro e agora você tem vantagens exclusivas para levar o Flamengo sempre no seu bolso. Ao aceitar essa oferta, é possível usar o seu cartão para fazer compras, acumular pontos e ainda trocar por produtos oficiais, cashback, viagens e muito mais no nosso programa de relacionamento mas me engano, quero o meu novo limite de crédito e tem a opção aqui, sim. Bom pessoal, e essa foi a mensagem que o BRB enviou para os seus clientes que tem o cartão do Flamengo disponível informando a respeito da função crédito liberada e também do aumento de limite. Só que quando os clientes foram entrar em contato com o 0800, os atendentes se informaram que lá não tinha nenhum aumento de limite disponível e muito menos cartão de crédito, né galera? Que chato, que constrangedor aí para quem tem esse cartão, né? E antes de finalizar aqui o vídeo, me conta aqui nos comentários se você tem o cartão do Flamengo que passou por essa situação. Lembrando que o seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Bom galera, estou aqui com o Print, né? Que a galera compartilhou lá no grupo de WhatsApp aí do canal Servilha CX e vou trazer para vocês o que o Print fala. BRB Fla mandou notificação para vários usuários na quinta-feira passada sobre a liberação do limite de crédito para quem tinha só débito. Conclusão, muitos desses usuários ligaram para o 0800 do BRB Fla e receberam uma resposta duvidosa por parte dos atendentes, que disseram além de não constar nenhum cartão de crédito no nome dos usuários ainda disseram que poderia se tratar de um erro. Bom galera, então tudo o que indica ser mais um bug aí do BRB. Geralmente sempre acontecem uns bugs nesse aplicativo e já vi várias pessoas comentando a respeito dessas situações. Agora a questão aí dessa liberação do limite e na hora não ter nada é a primeira vez, tá galera? E me contem aqui se essa situação já ocorreu com você no BRB, tá bom? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, mais para compartilhar com vocês essas informações a respeito dessa falha, desse bug aí do aumento de limite no cartão BRB do Flamengo. Lembrando que vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo do WhatsApp para você participar e interagir conosco. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho